Então, você conhece Damiana? Não, não é aquela moça que mora na rua de Baixô. É uma erva que recupera as forças, dá energia, aumenta a libido e ressuscita difuntos. É um chazinho do Regina Arraco TV. Funciona maravilhosamente bem. Serve para os dois, tanto homens quanto mulheres vão se beneficiar muito desse chá. Faça exatamente como eu estou falando aqui. Não precisa exagerar, você vai fazer um copo por dia. Pode tomar de uma vez ou pode dividir esse copo e tomar duas vezes no dia. Vai fazendo, você vai gostar. E para fazer facinho, coloque a água para ferver, pegue uma colher de chá cheia da erva macerada. Você vai comprar em casa de produtos naturais, não vai ser in natura. Então, ela já vem picadinha, você vai medir ali uma xícara de chá. Vai colocar dentro de uma xícara grande ou então de um copo, tem que ter 200 ml. E vai completar 200 ml de água, vai abafar. Pronto. Dez minutinhos depois, você já pode tomar o chá. Vai tomar durante 10 dias, vai parar durante 10 dias e vai voltar a tomar se você gostar do efeito. Outra coisa, não precisa tomar para sempre esse chá, não. Então, ele dá aquele gás, entendeu? E todo chá que trabalha o aumento da libido, trabalha a circulação sanguínea. Então, é saúde pura. Damiana também ajuda bastante no sistema digestivo, no sistema urinário também. Eu já tomei Damiana para infecção urinária. Enfim, esse chá é maravilhoso e vale a pena ter em casa, viu? Volto a repetir. Compra em casa de produtos naturais. Na sua cidade você não encontrou? Fala comigo no meu WhatsApp. Eu vou colocar o WhatsApp aqui. Aliás, já tem aqui na minha bio, tá? Fala comigo que eu mando o link do meu fornecedor de chás. Então, você vai ter a garantia que está tomando chá com a erva verdadeira. O grande problema é esse. Eu sou um pouco contra comprar erva de qualquer forma, com qualquer pessoa, justamente pelo risco de não sabermos a origem, procedência, se realmente é aquela erva. Ervas parecem, né? Então, fica difícil. Melhor confiar. É só falar comigo, lá no meu WhatsApp, que é o 21-9-97-79-24-21. Se você não conseguir anotar, tem na bio. Eu vou tentar botar aqui também na especificação do vídeo. E é isso, gente. Faça esse chá. Ele só tem uma contraindicação. Mulheres que estão grávidas ou amamentando. Aliás, são duas contraindicações, né? Mulheres grávidas e mulheres amamentando. Então, não vai poder tomar esse chá. Mas também nesse período, a mulher não... Quanto menos chá, enfim, e remédio, não deve nem se automedicar, porque não é legal. Então, já não vai tomar mesmo. Mas é sempre bom deixar aí bem esclarecido. Faça isso pelo seu bem, pelo bem do seu bem e pela garantia daquelas noites maravilhosas, porque, afinal de contas, vocês merecem. E aí E aí Obrigado.